Vereador Rinaldi de Gílio, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a vossa excelência a face de um idiota, a face de um otário, que denunciou imoralidade na Câmara e conquistou o título de cidadão otário por todos os vereadores, incluindo vossa excelência. Esse cidadão vereador sou eu, coloquei até na rede com foto, diploma e título cidadão otário. Não acredita? Vou provar com decência e desafiar a sua inteligência. Eu fui o grande responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores. Mas ao invés de imoralidade, vocês consolidaram a safadeza. Aumentaram duas vezes a verba de gabinete, uma naturalmente, como ocorre todo ano, pelo ato de mesa 1376 de 2017 e outro pela denúncia, pela PL 362 de 2017. Enganaram o Ministério Público, burlando a lei por prerrogativa. E o que era para ser uma vitória do cidadão, se consolidou numa derrota para todo o munícipe de São Paulo. E os comissionados, que era para ter os salários reajustados à realidade, se mantiveram no topo da cadeia alimentar salarial. Sorria, vereador. Sorria também seus assessores que tiveram aumento. Já os concursados da Câmara continuam humilhados, como sempre. Vou mostrar agora pelo seu gabinete e provar essa realidade. O seu agora assessor parlamentar legislativo, especial legislativo, senhor Lucas Mendes Pimenta, ganhava até maio 5.871, passou a ganhar 6.260, 380, praticamente 400 reais a mais no salário. O senhor Antônio Carlos da Silva Conceição, assessor especial de apoio parlamentar, ganhava até maio 3.500 reais, passou a ganhar 3.900, 400 reais a mais. O seu coordenador especial legislativo, senhor Humberto Maza, recebia até maio 12.409, passou a receber 16.482, 4.000 reais a mais. A dona Maria Roberta Paulino Cusats, assessora agora de gabinete, ganhava praticamente 4.500, passou a ganhar 4.694, 170 reais a mais. A sua agora coordenadora especial legislativa, a dona Maria Cristina Viana Cury, ganhava até maio 13.330, passou a receber 16.432, e esse mês recebeu 17.253, 3.101 reais a mais. A sua agora assessora especial legislativa, dona Raquel da Silva Lopes, ganhava até maio 4.491, passou a ganhar 6.260, 1.700 reais a mais. Que moral que o vereador tem para falar comigo. Que moral. Mas a verdade, vereador, é uma só. A verdade é uma só. Qualquer um desses que eu falei, do seu gabinete, e o senhor, pode chegar na minha cara, e dizer em alto e bom som, Otário! E o máximo que eu posso fazer é baixar a cabeça.